Hoje vamos levar a Lívia para se divertir no shopping Quando de repente o pior aconteceu Já tô aqui agora no fliperama com a Lívia E Lili, escolhe um brinquedo pra você ir Pode andar, anda porque tem vários brinquedos por aí Esse aqui? É esse que você quer ir? Então deixa eu passar o cartão Vai Lili, vai Tem que tentar jogar esses negócios dentro desse buraco E acabou Eram três vezes, você apertou três vezes e acabou Eu não gostei muito desse não, vamos em outro Olha só, o Lívia escolheu esse brinquedo aqui agora Vamos ver se vai ser bom Você tem que usar esse dragãozinho pra cuspir água nos patinhos ali, tá? Vamos lá Passeio Vai Lili, vai Isso, acerta o patinho Boa, coloca o patinho lá pra dentro Vai Lili, joga a Lila pra dentro Boa Lili, isso Boa Caramba, você fez muito ponto, hein? Gostei? Toca aqui Boa Vamos em outra agora? Esse aqui? Então vamos lá Olha só, rapaziada Agora ela tá ali Eu e a Nathalie A gente vai tentar acertar aquela bolinha Porque aí essa plataforma vai fazer a Lili Mergulhar nessa piscina de bolinhas, mano Olha que legal Vamos lá, meu amor? Desafio Cada uma vai ter três tentativas pra acertar a Lili Tá, um de cada vez Começa você, vai Nossa Ela já acertou de primeira Nossa, isso não é cheio de bolinhas Ela é cheia de bolinhas Olha isso, mano Caramba Vai, joga a bolinha na Lili Enfim, vem Vamos pra outro brinquedo Eu sinto muito divertido Mas eu acho que vai ficar por aí Olha só A Lili agora vai nesse aqui Que ela tem que acertar a bola Lá naquela cesta Tá preparada, Lili? Tô Vai, Lili Começou Ué Eu nem sei se começou Começou, vai, Lili Vai, Lili Ai, a bola saiu pra fora Vai Boa, quase Toma essa Nossa Caiu pra fora Isso Pega outra, vai Nossa senhora Vai, amor Ô Nossa, jogamos três juntos Que isso, Lili Tem que ser igual basquete Vai Nossa, quase que ela acertei Olha, Lili Você fez quatro pontos Foi bom, não foi? Eu acho que foi Então vem Vamos em outro brinquedo Lili Olha o que você ganhou Depois de jogar várias vezes e ganhar Um pirulito Nossa, eu amo pirulito Ah, que bom que você gosta Depois de se divertir no fliperama com a Lili Eu resolvi ir ao banheiro Mas essa não foi uma boa ideia Ai, pronto Saí do banheiro Ué Cadê a Natália, amor? Amor Amor Ué Onde você tava? Fui, fui no banheiro Tá, mas cadê a Lívia? A Lívia ficou lá, amor Não Pega ela lá A Lívia tava com você, meu bem Como assim a Lívia tava comigo? Eu fui no banheiro, te falei Você deve ter entrado A Lívia deve ter entrado atrás de você Às vezes você entrou E a Lívia pode ter ido atrás de você Entendeu? Porque ela não ficou comigo aqui fora Não, meu bem Ela ficou com você aqui fora Ai, meu Deus, velho Se ela não tava lá dentro com você E não tava comigo aqui fora Onde que a Lívia tá, amor? Sei lá Ela não foi pro Playground, será? Não, a gente acabou de sair do Playground Ela não entrou de novo Ai, velho, pronto Agora perdemos a Lívia aqui no shopping Meu bem, não Então vamos procurar a Lívia, velho Vamos, vamos lá Onde que ela pode estar? Onde que ela pode estar? Aqui no Playground ela não tá A gente tava aqui agora E ela não tá aqui Então, tem uma chance dela ter ido às vezes pra, sei lá, pra uma outra loja de brinquedos Ou às vezes até pra tomar um sorvete, alguma coisa assim Será que ela foi em um lugar que, sei lá, toma sorvete? Essa possibilidade Vamos lá, vamos procurar ali Ai, velho Meu bem, tive uma ideia onde ela pode estar Tem uma loja ali que tem umas roupas de princesa Pode ser que ela tenha entrado lá Pode ser, tem essa chance Vamos lá, vamos lá rápido Meu bem, é aqui que eu achei que ela poderia estar Porque tem um tanto de coisas em roupa colorida, sabe? É, tem mesmo Mas você achou que ela poderia estar aqui porque ela tava falando de alguma roupa esses dias? Sim, ela falou que queria uma roupa da Barbie Eu achei que ela poderia estar aqui, entendeu? Ah, meu bem, sério, velho Ela não tá aqui em lugar nenhum, amor Ela não tá em lugar nenhum, velho Lugar nenhum, amor Ela não tá aqui na loja de roupas Sabe onde que eu acho que ela pode estar? Eu acho que ela pode estar, na verdade, numa loja de brinquedos Faz sentido, faz sentido É muito mais sentido Ela deve estar lá na estripulia Então vamos, meu bem Vamos lá pra loja de brinquedos Bora, vamos lá procurar Beleza, meu bem Chegamos aqui na loja de brinquedos E agora é o seguinte Eu acho que a gente tem que se separar Eu vou pra esse lado e você vai pro lado de lá Você procura lá pra lá ou eu procuro pra cá Tá, tá bom Vamos lá Beleza Pra esse lado aqui Além de ter esses carrinhos e tal Que a Lívia sempre gostou de olhar eles Porque realmente é divertido Tem bastante boneco Bastante brinquedo legal Que provavelmente a Lívia ia querer estar aqui pra pegar, entendeu? Lívia Você tá por aí? Lívia Olha aqui Aqui tem umas bolas, algumas coisas Que são mais ou menos o tipo de brinquedo que ela gosta de brincar Barraca, tá vendo? Patinete Tem muita coisa aqui também Mas, mano A Lívia em si Eu não acho A Lívia eu não acho em lugar nenhum Aqui também é uma outra área que ela poderia estar, mano Que é a área de jogos, tá vendo? Tem vários jogos diferentes E, mano A ideia era ela estar aqui também Pra escolher um jogo pra ela, tá ligado? Mas ela não está aqui Não tá em lugar nenhum, mano Lívia, sério Se você estiver por aqui, aparece, velho Esse aqui é o lugar que eu acho que era a maior chance Oi Ela não tá ali Ela não tá pra lá? Eu olhei na parte que tem boneca Eu olhei em tudo Ela não tá aqui Ai, velho Cadê a Lívia, amor? Sério Cadê a Lívia? Não faz sentido Não faz sentido Era pra ela estar aqui Aqui é a loja de brinquedos A gente sempre vem com ela Pra ela comprar um brinquedo Pois é, velho Eu acho que faz todo sentido Mas ela não tá Ó, ela não tá na loja de roupas Ela não tá na loja de brinquedos Então eu acho que Ela pode estar na praça de alimentação Faz sentido Ela pode estar se alimentando lá Faz sentido Às vezes ela foi lá pra comer, sei lá Uma batatinha Sim Tá, vamos lá Vamos pra praça de alimentação Beleza, rapaziada Chegando aqui na praça de alimentação agora Pra tentar achar a Lívia E, mano, sinceramente A Lívia, ela não ia chegar aqui Ia sentar Ia pedir uma comida, você entendeu? Não faz sentido É, faz sentido Ia pedir uma coisa sozinha, né? Pois é Eu não acho que ela ia pedir uma coisa sozinha Sabe onde que eu acho mais fácil A gente achar ela? Eu acho que no cinema Tá sentido Ela tá doida pra assistir o filme do Enaldinho Verdade Ela tá doida pra assistir Porque o filme do Enaldinho Tem minha participação Vamos lá Vamos no cinema Que ela deve estar indo Às vezes tem alguma sessão no cinema Que começa agora E se ela entrar A gente não consegue entrar mais Vamos lá Beleza, meu bem Chegamos aqui agora Na área do cinema E, mano O lugar que a gente vai comprar Os filmes É aqui Olha só Tem alguns filmes aqui Em cartaz e tudo mais E aqui É onde compra Essa é a área de comprar Se fosse pra ela estar em algum lugar Estaria aqui também E outra coisa Que a gente não pensou Não faz sentido Ela ter vindo comprar sozinha Porque ela não tem cartão de crédito Mas será que ela não subiu E foi lá pra cima? Vem, só pode subir Depois que você já tem ingresso Não dá pra subir, por exemplo Pra salas de cinema Sem ter o ingresso na mão Ai, véi Pior que faz sentido Meu bem Eu lembrei de um lugar Sabe aquele lugar Que é um parque Que fica no meio do shopping Ela tava doida pra ir lá Às vezes ela foi pra lá Faz sentido É um parque cheio de coisas de brinquedo E o pior é que lá Ela consegue entrar Vamos lá Melhor a gente ir lá Olha só, rapaziada Esse é o lugar que a Lívia pode estar Tá vendo? É um lugar cheio de brinquedos Tem ali uma piscina de bolinhas gigante e tal Só que eu não tô vendo a Lívia aqui Eu também não, meu bem A gente vai ter que ir procurando Tá, vamos procurando Vamos lá pra perto da piscina de bolinhas Que pode ser que ela esteja lá Porque ela gostou tanto da piscina de bolinhas Em fliperama Que ela pode ter vindo nessa piscina de bolinhas daqui Olha só, rapaziada Essa é a piscina de bolinhas E muitos brinquedos, inclusive Só que eu não tô vendo nem sinal da Lívia também E aí, meu bem Achou ela? Não, meu bem Eu não tô encontrando ela Algum sinal dela? Eu acho que ela não tá aqui também Ai, velho Sério, eu não sei mais o que fazer Não sei mais o que fazer A Lívia simplesmente desapareceu Não tem mais aonde procurar a Lívia Ah, a gente não fez o principal É só falar com a segurança do shopping Que aí eles ajudam a procurar Bom, mas o segurança tem muita coisa pra fazer Ele vai ficar, entendeu? A gente consegue procurar ela Como assim, amor? Achei que você ia amar a ideia O segurança tem muita coisa pra fazer Por exemplo, ajudar quando uma criança é perdida É isso que eles têm que fazer também E vou te falar, eles são ótimos nisso Eles fazem isso com muita perfeição Todas as vezes que eu já vi Os seguranças são os melhores pra achar pessoas Vem, vem Não, não, não Calma Calma O que foi? Eu sei onde a Lívia tá Quê? Peraí, você sabe onde a Lívia tá? Me explica isso melhor É porque isso... Tudo não passou de uma trollagem Não, você tá de brincadeira comigo Você tá me trollando fingindo que a Lívia subiu? Exatamente Mas onde que ela tá, então? Ela tá ali em cima com a Aninha Ali em cima... Como assim com a Aninha? Eu chamei a Aninha pra me ajudar nesse vídeo Ah, não, amor Peraí A Aninha tá aqui E vocês duas estão me trollando Fingindo que a Lívia sumiu? É, exatamente isso Você acha que eu ia deixar a menina sozinha pra ir no banheiro? Ai, velho Eu não sei agora Se eu fico com vontade de fazer uma vingança Uma trollagem ainda com você Ou se eu fico relaxado, mano Relaxado e tranquilo Por pelo menos eu saber que a Lívia, então, não sumiu Ou desapareceu do shopping Inclusive, cadê ela? Onde ela tá? Ela tá lá em cima Eu tenho que mandar mensagem pra Aninha Porque eu falei pra elas ficarem fugindo da gente Eu vou te contar, Ju Eu vou te contar Tá, então manda mensagem pra Aninha E vamos encontrar com ela, sério Porque agora eu preciso ver a Lívia Olha quem eu encontrei aqui O que que você tá fazendo aqui, escondida de mim? Não sei Tota aqui quem trollou o Dino Vocês me trollaram? Eu achei que você tinha sumido Ele ficou te procurando, Lívia, em todos os lugares E você tava só trollando ele É, você caiu de bem fundo Ainda tá me zoando porque eu caio direito, né, trollagem? Pois é Ai, ai, ai Ó, vamos ver o seguinte Eu tenho opções pra gente Ou a gente vai embora agora E a gente pensa numa trollagem pra fazer com a Dinda Ou a gente vai tomar sorvete Tomar sorvete Então vamos Vamos todo mundo tomar sorvete Porque eu acho que é isso que eu quero também, entendeu? Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.